Oh Senhor Jesus, atende em mim a oração Necessito sim da tua poderosa mão E quando a alma está abatida, busco sempre aquela morte Que é mais forte que eu Que é mais forte que eu Pois tem sido abrigo para mim E o consumo em cada aflição E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha Que é mais forte que eu Que é mais forte que eu Oh Senhor Jesus, atende em mim a oração Necessito sim da tua poderosa mão E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha Que é mais forte que eu Que é mais forte que eu Pois tem sido abrigo para mim Que é mais forte que eu Que é mais forte que eu Que é mais forte que eu E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha Que é mais forte que eu 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 Que é mais forte que eu